Pessoal, estou desenvolvendo um suporte de celular, ok? De madeira, madeira de lace, entendeu? Olha, fácil de manusear, né? Você pode colocar dentro da mochila, transportar, chega no local, você coloca aqui e vem com seu celular e ó, tranquilo, certo? Tem vários modelos, para modelos que tem essa parte aqui que as mulheres geralmente gostam de usar, foi desenvolvido esse tipo aqui, olha. Então, camarada, já chega aqui, olha, não tem problema, porque esse aqui não dá, olha, olha. Então, é esse aqui, olha, com abertura. Você vai ver aqui, olha, a facilidade que tem de colocar o celular, tá? Tive essa ideia, graças a Deus, estou fabricando e vendendo, né? Qual a finalidade desse buraquinho aqui, entendeu? Facilitar você colocar, né, a bateria, ó. Ok, pessoal? Ó, tranquilo? Tá saindo mais algum aqui, ó. Ó, já está no ângulo perfeito, né, de você visualizar. Quem trabalha com vídeo aula, né, achava espetacular pelo jeito que foi feito, né, a facilidade de manusear, ok? Tá saindo mais algum aqui, né, a facilidade de manusear, 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 né, a facil